Eu não volto no... Professora, eu tô no quinto. Tá. Eu não volto no notebook, porque ele tá bugando muito. Ele fica travando muito. Fica. Aham. Ó, prontinho. Vou colocar até o cinco aqui mais pra cima, ó. Lívia, você tá de ponta cabeça. Ih, já tá na hora. Continua. Ô, tu é o último. Vem, Arthur. Três vezes, meu filho. Se eu não falar o que você sai daqui, você é o último. O sexto é o último, Pró? Não, já tenho seis ali embaixo. Ah, é até qual? Dez? Não sei, surpresa. Lívia, você continua de ponta cabeça, Lívia. Ô, professora... Você tá fazendo malabarismo? Você continua de ponta cabeça. Professora, é porque eu acho que deu problema com a câmera. Já virou o celular. Pró, agora sim. Aí, agora sim. É porque deu problema com a câmera. Sem querer. Oi. Quem tá me chamando? Eu, Pró. Raul. É... 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 Se quiser, pode só copiar aquilo dali do seis. Eu sei se vocês... Pode, pode copiar. Pode. Eu só... Uma pergunta. Onde que vai fazer essa linha reta? Onde que tem a aberta? Vocês podem fazer na frente. Pula uma linha, porque, ó, vai ter mais depois, tá? Vai ter mais. É que ele ficou na outra folha, tá? Quem ainda tá aqui no cinco? Eu não posso baixar, porque tem gente... Quem ainda está aqui no cinco? Ninguém? Ninguém. Professora, eu tô no seis. Tá. Arthur, já conseguiu, Arthur, copiar o cinco? Já? Então, vamos lá. Vou subir. Era o David, né? Que tava lá e ele não apareceu ainda. Ó. É que ele ficou sozinho aqui. Ô, Prô. Oi. Eu fiz... É... Eu fiz já o seis, porque ele é bem facinho. Ó. O seis, gente. Vocês... Pula uma linha só pra copiar os próximos, tá? E aí, depois, faz a linha na frente, tá bom? E aí, já tá o sete aí embaixo também, ó. Inclusive, o sete, quando for pra copiar as pontinhas, a mesma coisa. Pula quatro linhas pra cada continha. Ah, não. Professora. Oi. Você poderia subir pra copiar o negócio de vocês, que eu não tinha terminado? Aí, eu perguntei. Você não falou nada. É que eu não ouvi. Qual você tava? A B. Ah, Miguel. Ainda, Miguel. Perguntei. Pera aí. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Pelo menos esses dois aí. Vai. Vai. Eu já tô fazendo os outros que você já pediu. Tá bom. Pessoal, enquanto espera, vai resolver os exercícios. Vão fazendo, né? Qual que é o sinal mais... Qual que é a boca do jacaré maior? Deus do céu. Pera um pouquinho, gente. Pera aí. Pera aí que eu já vou voltar. Pera aí. Pera aí que eu já volto. Pessoal, lembra o seguinte, ó. Vamos lembrar aqui. Tô na dúvida. Ah, eu não sei qual que é o maior e qual que é o menor. O que que eu faço? Lembra que eu ensinei isso na sala. Faço um risquinho aqui, ó. Faço um risquinho aqui, ó. Com que número esse daqui se parece? Quatro. Quatro. Esse daqui se parece com o sete meio deitado. Então, o sete não é maior que o quatro? Então, esse daqui que se parece com o sete é o maior e esse daqui que se parece com o quatro é o menor. É só fazer o risquinho e lembrar. O quatro é menor que sete. O sete é maior que quatro. Então, se eu pegar o número, ó. Seis. Ele é maior ou menor que três? Maior. Maior. Então, qual que eu vou colocar? Esse que se parece com o sete ou esse que se parece com o quatro? O que parece com o sete. Isso, gente. Ó. Isso daqui. Certo? Lembrou? Ô, Pró, já terminei de copiar e fazer tudo. Só estou esperando você mandar o sete. Deixa a conta dele, depois você vai apertar e fica ruim pra ver. Vamos lá, continua. Tá pronto. Pronto. Professora, eu terminei de copiar o sete. Já terminou, então vou aqui agora. Peraí. Ô, professora, eu já terminei de copiar e fazer tudo. Ó, não terminou não, ó. Falta esse aqui. Gente, vamos fechar o som. Muito barulho. Muito barulho. Não, vai pular quatro linhas. Ô, Pró, você pode subir um pouquinho por cinco? Agora eu não vou subir, David. Agora você copia essas duas. Não é pra fazer, é só pra copiar. Depois eu subo. Depois eu volto. Porque já... Todo mundo já acabou lá em cima. Vai pular quatro linhas, né? Sim. Vai fazer as quatro linhas, sim. O sete tem que pular quatro linhas? Uma. Sim. Essa aqui agora. Ah, mas como que eu fiz? Ele já pagou cinco. Desenho. Uma linha... Uma linha... Uma linha... Você lembra? Eu tô com ela? Uma linha... Eu tô com ela. Tá bem? Ai, Prô, é que... Eu fiz um negócio errado. Ele tem que ver. Ainda falta receber. É porque, sabe, dos seis, Prô? É. Eu não tinha visto que não é... Que era... Que tinha também a B e a C. E você já começou a copiar esse? Prô, eu quase comecei a copiar. Então, copia agora a C e a D. Vai. Para de falar e copia, mocinha. Ok, então eu vou descontar. Sim. Então, eu vou fazer só a diferença. Professora. O que é que eu preciso de aplausos? Professora. Você tá me chamando? Fala aí. Como é que tá aberto? É... Pra fazer o sete, tem que pular sete linhas? Não. Quando você terminou aqui o seis, você pula duas linhas, depois que você copiou o D. Tá? Duas linhas não. Uma linha, copia o sete. Quando você for copiar a continha, copia A, pula quatro linhas, copia B, pula quatro linhas, tá? Que é pra poder fazer a continha. Ah, então a gente vai pular quatro linhas, Prô? Pra fazer as continhas, gente. Nossa, vou ter que repetir quantas vezes a mesma coisa? Prô, que susto. Achei que era pra pular a cor linhas pra fazer o sete. Eu não vou mais repetir a mesma coisa, hein? Eu não vou mais repetir. Tchau. 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 Prô, eu já vou fazer o sete, tá? Porque eu vou fazer as continhas, né? Já copiou elas todas? Eu já fiz todas. Eu já copiei e fiz todas que você já passou. Tá bom. Posso subir um pouquinho, gente? Sim. Tem alguém ainda aqui copiando? Tem. Quem? Eu acabei de copiar. Já copiou? Até a D, você já copiou, David? Sim. Agora eu vou copiar as sete. Quem tá lá na escola? Quem tá lá na escola? Já copiou os seis? É que eu tô achando vocês aqui, gente. Pera aí. Ô, Prô! Pera um copinho, Bia. Quem tá lá na escola? Já copiou os seis? Tá. A Júlia já copiou, Júlia? Júlia? Já? Tá bom. Prô, não sabe? Eu ainda tô copiando a... Você fala muito, né, Bia? Então, vambora. Prô? Oi. Pra ir pra hoje, precisa pular quantas linhas? Pra você fazer essa continha, você vai usar quantas linhas, Mariana? Pra fazer essa conta? É. Quantas linhas eu peço pra pular de uma continha para a outra? Uma. Ah! Em uma linha você consegue montar a continha em pé? Não. Quatro. Quatro. Então, pra fazer essa conta, você tem que pular quatro e mais uma pra poder copiar o exercício oito. Tá. Então, são cinco, né? Precisa pensar um pouquinho, gente. Eu já falei isso um milhão de vezes pra vocês. Melhor, um bilhão. É. A outra tá falando de novo, em vez de tá copiando. Tô subindo, hein, dona Bia? Deixa eu ver se tem mais embaixo. Não, ó. É só até o oito. Pronto. Oi. Finalmente. Só uma dúvida. Fala. Quantas linhas é pra pular pra fazer exercício oito? Ó, você pode copiar a A e a B, uma embaixo da outra. Porque como é a última, aí você pode fazer as continhas embaixo. Não tem problema. Tá bom? Entendeu, Arthur, o que eu falei? Deu pra entender? Quem tá me chamando? Eu, Sofia. Fala, Sofia. Pra fazer a A e a B do oito, tem que pular a linha ou vai fazer na frente? Eu acabei de responder isso para o Arthur. Você não escutou? É que tava travando. Pode copiar uma embaixo da outra, porque como é o último exercício, você pode fazer as continhas embaixo. Entendeu? Pronto, terminei. Pronto, depois você pode voltar na três, porque eu me confundi uma coisa. Vou, eu vou voltar, porque tem o David que não copiou lá um exercício. Vou voltar. Deixa todo mundo acabar aqui. Quem já acabou, vai fazendo os exercícios, tá? Professora, eu só preciso fazer o exercício oito. Já fez todas as continhas? Eu já fiz o exercício, só preciso fazer o oito. Tá bom. Eu já fiz o exercício. Pro, posso ir ao banheiro? Pode. Pro, posso ir ao banheiro rapidinho? Pode. Pro, posso ir ao banheiro? Já terminei. Sessão banheiro, hein? Pode ir. Pode. Eita, que agora... Alô, todo mundo. Sessão banheiro. Sessão banheiro. Sessão, me passa o banheiro. Abriu as torneirinhas, né? Pode, vai. Pró, já terminei de copiar o oito. Tá bom. Então, vai fazendo. Tem alguém ainda copiando o sete e o oito? Eu tô copiando o oito. Quem tá copiando o oito? O David. Tá. Quem tá lá na escola já acabou de copiar, né? Vixe, vocês estão travando tudo. Eita, pronto. Sua internet tá ruim. Não, não é a minha, não. É eles lá na escola. Tá travando. Ah, tá. Eu pensei que você tava com a gente. Mariana. 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 Vamos fazer a atividade. Se você já copiou, vai resolvendo. David, você já terminou de copiar o oito? Sim, já copiei. Mais alguém copiando aqui embaixo, gente? Não, né? Então, eu vou subir. Qual foi que você perdeu, David? Seja. David, qual foi que você estava copiando? Esse daqui? É. É o quatro ou o cinco? O cinco. Então, vai. Copia. Sobe um pouquinho. Entendi. Você pode subir um pouquinho? Aê. Então, é o quatro, né, David? Cinco. Ué, mas o cinco tava na tela. Se quiser, é porque eu fiz o quatro. Agora, eu vou fazer o cinco. Professor, eu já terminei. Vai resolvendo. Já resolvi. Tudo? Então, é só aguardar. Daqui a pouco, a gente faz a correção. Tá, vou ficar esperando. Vai estudando pra prova de espanhol. O problema é não saber o que é a prova. Não sabe o quê? Como que vai ser a... Ah, não sei. Vai ser online também, meu amor. Vai ser prova de espanhol, professora? Gente, eu tô falando com o Enzo. Agora, eu já sei. Fala, Bia. Sabe na oito? Cinco. Então, tem que armar... Tem que armar... Tem que armar... Pra você saber qual é o dobro, qual é o triplo, você vai ter que armar a continha. O que que é o dobro? Vamos lembrar? O que que é o dobro? É sempre duas vezes aquele número. Então, eu vou ter que fazer uma continha de vezes. É, só que agora eu tô no dobro de cinquenta. Ah, então você vai fazer cinquenta vezes quanto? Cinco. Não, o dobro. O dobro é duas vezes. A Pro já tá falando o número. O dobro é duas vezes. Então, cinquenta vezes quanto? Cinquenta? Cinquenta vezes quanto, Bia? Bia, o dobro é duas vezes aquele número. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer o dobro de cinquenta? Eu vou fazer cinquenta vezes quanto? Pra mim saber o dobro dele. Cinquenta. Cinquenta vezes cinquenta? E agora ele tá no seu servidor. Ele é cinquenta mais cinquenta. Não é duas vezes por cinquenta? Sim. Então, eu vou... Mas o dobro é continha de vezes. O triplo é continha de vezes. Então, o dobro é duas vezes cinquenta. É assim que você vai arrumar. Duas vezes cinquenta. Tá. O triplo é três vezes. Então, você vai fazer como? Três vezes cinquenta. Já terminei, Pro. Já terminou de copiar, David? Já. Ô, Mariana. E qual é que você perguntou pra mim e que você tava com dúvida? O três? É. Aí, ó. Ah, tá. Então, eu tava certa mesmo. Tá certo ou não? Não, é que eu tinha colocado o mesmo. Só que eu falei, ué, os dois estão virados. Tem um risco na frente. Eu falei, ué, acho que eu coloquei errado. Ah, você achou que você tinha copiado. Né? Mas tá certo. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente, ó. Pelo jeito, a maioria já tá fazendo, né? Se não tá fazendo, já fez. Então, vamos lá. Vamos fazer aí a correção e fazer juntos. Aí, vocês vão ver, tá bom? Então, eu tenho que colocar esses números aqui em ordem crescente. Como que é em ordem crescente mesmo? Do menor para o maior. Então, qual desses daqui é o número menor? Oito. Depois do oito? Dezesseis. 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 Isso. Depois do dezesseis? Dez. Vinte e três. Vinte e três. Depois do vinte e três. É o trinta e nove. É o trinta e nove. Trinta e nove. Depois do trinta e nove. É. Vinte. Cinquenta. Cinquenta. Depois do cinquenta. Cinquenta e um. Muito bem. A ordem decrescente, gente, fica mais fácil ainda. É só eu pegar aqui do último e copiar ao contrário. Certo? Certo. Você esqueceu do oitenta e cinco. Ah, é verdade. Desculpa. Esqueci mesmo. Setenta e cinco. Tá certo. Oitenta e um. Oitenta e cinco. Pronto. Isso mesmo. Obrigada, Enzo. Agora, aqui na ordem decrescente, eu pego do... É só copiar. Oitenta e cinco. Oitenta e um. Cinquenta. Cinquenta. Nove. Tentenove. Três. 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 E oito. Pronto. Certo? Vamos lá. Aqui a prova vai ter que tirar esse risquinho aqui, senão não dá certo. Dezesseis, pessoal. É maior ou menor que vinte e seis? Menor. 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 E qual é o sinalzinho que eu uso? Este ou este? Este. Este aí. Não. Não, o outro. Esse aqui? Não. Esse é maior. Maior, não pode. Não. Não. É esse. É este. É este daqui. Peraí, gente. O menor está com vinte e seis. É esse aqui, ó. Dezesseis é menor que vinte e seis. Certo? Trinta e dois. É maior ou menor que trinta e três? Menor. 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 O sinal é o mesmo, né? Eita, o Zoom de novo alisando. Peraí. É esse daqui novamente. Tá? Olha. Menor. Sessenta e seis. É maior ou menor que sessenta e cinco? Menor. 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 Então, é um sinal à boca do jacaré virado para ele, né? Esse aqui. Certo? Sim. Nove. Maior ou menor que cinco? Menor. Menor. Maior. 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 Então, é esse daqui de novo. Certo? Quarenta. É menor ou maior que quarenta e quatro? Menor. 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 Então, ó. É este daqui. Ou seja, gente, ó. A boca do jacaré aberta fica para o lado do maior, né? Pode esquecer disso. Setenta. É maior ou menor que sessenta? Maior. 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 Então, é este daqui. Certo? Vamos lá. Subindo. 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 Acertei tudo, tá? Eu fiz tudo certo no dois. Muito bem. Aí, vou acompanhar com você o quatro, tá? Tá. Aí, é trinta e nove. Vamos lá. Quem vem antes? Trinta e nove. Trinta e nove. Então, é o antecessor. Trinta e nove. Trinta e nove. Quarenta. Quem vem antes do sessenta e dois? Sessenta e um. Sessenta e um. Que nem minha. Que nem minha. Sessenta e um. Sessenta e dois. Quem vem depois do vinte e nove? Trinta. Trinta. É o sucessor. Quem vem antes do oitenta e um? Oitenta. 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 Quem vem depois do dezenove? Sucessor. Vinte. 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 E quem vem depois do noventa e cinco? Noventa e seis. Muito fácil, né? Noventa e seis. O truco. Sim. Eu não fiz o quatro. Eu vou fazer, tá? O quê? Eu não fiz o quarto. Não, a merda nem ficou. O quatro eu vou pular. Depois eu faço esse, tá bom? Vamos fazer o cinco. Que é só pra completar. Depois eu faço por último, tá bom? Tá bom. Eu faço por último. Vamos lá pro cinco. Como que eu coloco o décimo primeiro em números ordinais? Como que é o décimo? Onze. 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 É o onze? É o onze. O onze. Tô assim? Não, com a bolinha. Com a bolinha. Com a bolinha, filha. Com a bolinha. No caso, gente, a bolinha e o tracinho, né? Mas no... A gente não tem aqui o tracinho, só a bolinha, tá bom? O nono. Qual que é o nono? Qual que é o nono? Nove. 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 Nove é a bolinha. Opa, errei. E décimo quinto? Quinze e um. 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 bolinha. Sétimo. Sete e a bolinha. Esse é fácil, né, gente? Isso. E vigésimo segundo. 22 e 2 e a bolinha. 22 e a bolinha. Isso, 22. 22 e bolinha. Muito bem. Todo mundo já conseguiu corrigir. Quem tá lá na escola? Tá conseguindo acompanhar? Sim. Tá, Lucas, Lívia, Manu e Júlia. Tá bom. Professora, ainda a gente tá fazendo o outro. O cinco. Isso aqui? É. Eu espero um pouquinho. Pegando. O Pró vai voltar, né? Sim, vamos voltar que ainda não vai, não deu a hora ainda do espanhol, não, tá? A gente não tá fazendo sem fim. Professora, posso ir no banheiro? Pode, Valentim, pode. Pode. Professora. Oi. Eu tava fazendo o triste porque eu tava porque eu tava porque eu tava atrasada, que eu tava arrumando. Aí eu tava fazendo triste e aí eu tô acompanhando vocês. Tá bom. Olha, eu não vou eu não vou me estressar agora. Não, desculpa, é porque bugou aqui o meu computador. Tá bom. É coisas que acontecem. Não tem jeito. Lívia, já conseguiram? Já. 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 Tá bom. Vai ficar errado. Eu não vou me estressar, não. Descrever tudo errado. Uma linha reta, aberta, reta, fechada. Aqui, mãe. Peraí, curva aberta e curva fechada. Pessoal, como que eu vou fazer isso? Vou interromper aqui um pouquinho. Esse é o sexto. Ó. Tem porra da caneta que tava aqui. Então, deixa eu acabar o sexto aqui. Eu tô estressando. Ô, pessoal. Como que eu faço uma linha reta, aberta? Já tá dizendo. Eu posso fazer assim, aberta, certo? Ela não fechou. Ou você só pode fazer um risco também. Não, eu também. Eu posso fazer um risco. Só isso aqui. Uma linha reta, fechada. Agora, esse é o A. O B. Uma linha reta, fechada. Tá? Aí eu posso fazer, ó. Quadrado. Uma linha reta, fechada. Certo? Fechada, fechei. Posso fazer um quadrado. Isso. Mas um triângulo. Triângulo. Um triângulo. Muito bem. Círculo. É círculo. Minha reta. Círculo. David, círculo é curva. Aqui tá pedindo linha reta. Ah, retângulo. Linha reta, fechada. Agora, uma linha curva, aberta. Curva aberta. Eu posso fazer isso? É. É o que eu fiz, professora. Eu vou chorar a metade de um círculo. A metade de um círculo. Isso mesmo, ó. Ela tá aberta, ela não tá fechada. Né? E uma linha curva, fechada. Eu vou... Um círculo. Posso fazer um círculo. Posso fazer... Assim. Ó. Eu faço uma geleca. Tá? Beleza, gente? Sim. Nada difícil, né? É. Eu vou... Ali você vê, tipo, uma geleca. Ó, já vai acabar o tempo. Quando nós voltarmos, a gente faz as continhas, tá bom? Tá, tchau.